Se seu sonho é estudar na GV, a gente pode ajudar. A EASP possui um programa de bolsas que atende hoje mais de 20% dos alunos. 14 mil alunos já estudaram na GV com bolsa. Existem dois tipos, a reembolsável e a não reembolsável. E elas têm sido possíveis com a ajuda de empresas e ex-alunos. Também existe a bolsa de material escolar, alimentação, moradia e transporte. Tem muita gente ajudando você a estudar aqui, viu? Vem pra cá!